Na semana dos namorados, a construtora da EPM preparou uma grande oportunidade para você. Comprando um apartamento no Orla da Mata, você e seu amor ganham uma viagem para Paris de 8 dias. E aí, vai ficar fora dessa? Meu nome é Fernando, da Imobiliária Santa Maria, e te aguardo dia 7 às 16 de junho, Avenida Presidente Vargas 716. Venha conferir.